Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então, essa é mais uma aula do nosso curso de francês aqui do meu canal, onde você vai aprender o francês de uma forma diferente. E aí você vai percebendo com os nossos vídeos aqui como é que isso vai acontecer. Acompanhe aí no nosso canal todas as aulas, os cursos. É muito importante que você, que quer aprender... Esse vídeo é, sobretudo, para quem quer realmente aprender a língua, que quer aprofundar mais na língua e que gosta da língua e da cultura francesa. Dentro desse curso, você vai também ter um contato direto com a cultura e com, enfim, coisas da história, de arte, de música, enfim, de tudo. Vai ser de tudo um pouco. E eu espero que de tudo muito, no decorrer de anos, que vai acontecer o nosso curso. Hoje é o dia 8 de março de 2020. Hoje é o dia da mulher. E eu quero fazer uma homenagem, através desse vídeo, às mulheres. E vai ser um vídeo muito interessante, que vocês vão conhecer um pouquinho da história. É um vídeo... Vocês vão ver aqui, eu vou passar já o vídeo. Mas ele trata sobre essa questão, tá? Dos direitos iguais para as mulheres. E ressaltando personalidades da história. E uma delas em especial, que vocês vão ver aqui através desse vídeo. Certo? Então, lembrando também o seguinte. É claro, vou pedir para você se inscrever no canal, você ativar o sininho, você dar o like aí no vídeo. Mas, esse curso, ele é igual disse. Ele é mais avançado. Então, o método que eu estou usando, por enquanto, é o seguinte. Tudo é criado por mim aqui, tá? Assim, é o método. Ele é eu que estou elaborando. E aos pouquinhos, a gente vai evoluindo em relação a isso daí. Mas a minha intenção agora é você ver o vídeo, que eu vou passar agora até o final. Você vai, provavelmente, ficar todo perdido. Se você não conhece o francês. Então, você vai ficar realmente assim. Puxa, eu não estou entendendo nada. Isso é absolutamente normal. Absolutamente normal. Depois, nós vamos voltar. Eu vou traduzindo frase por frase. E no final, muito importante também que você fique até o final. Acompanhe tudo. Porque você mesmo vai perceber, quando eu passar o vídeo de novo, o quanto você já vai ter evoluído na compreensão daquele vídeo. E, claro, que você já vai ter visto a tradução. Mas você vai perceber melhor as palavras, já vai ligar as palavras à tradução. Isso é um exercício que eu acho muito interessante. Uma forma muito especial de se aprender o francês. Então, prestem atenção. Sejam pacientes. Isso é muito importante para você ser paciente. Ter muita paciência. Para até o final. Chegar até o final. Eu sei que é um processo um pouco mais... Exige mais da gente. Tem que ter muita paciência. Mas eu acho que o resultado é bem satisfatório. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar o vídeo para rodar agora. E aí, vocês acompanhem primeiro, por favor. Todo o vídeo até o final. Tentem prestar atenção. Tudo certinho aqui. Vamos lá. Diz então, tu enfei uma tete. Uhulala. Tô apaixon? Não. Que é isso que se passa? Eu não vouloir falar com eu porque eles dizem que as filhas, são as nus no fute. D'accord. Eu compreendi. Est-ce que tu as já entendido falar de Olâme de Gouges? Não. Tu vois, c'est a dame lá-bas. Ela faz coisas muito importantes para as mulheres. Eu acho que é tempo que eu te digo um pouco mais. Allez, vem. Ela é vieja. Ah, eu trouxe? Bah, tu vois, ela, ela queria que a mulher seja igual de homem. Para ela, todas as mulheres deveriam poder jogar o fute. Ah, eu? Eu? Vai, vai, ferme os olhos. Por quê? Ferme os olhos, tu verras. Ferme, réveille-toi. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatismes, de superstitions et de mensonges. Ferme, qu'encesserez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, ne vous répètent? Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Tout auriez-vous à répondre? S'ils s'obstinent dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposer courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Déployez toute l'énergie de votre caractère et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles d'adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Et pourquoi y a plus personne après? Parce que tu vois maintenant l'histoire, c'est à toi de l'écrire. Faisons battre le cœur des femmes, faisons battre le cœur de la France. Muito bem, muito bem. O vídeo é muito bonito, muito impactante. É um vídeo que nós vamos, além de aprender o francês, eu acho que nós vamos nos emocionar, porque é um vídeo, sem dúvida, muito bonito. Eu vou, então, começar o vídeo do princípio. É claro que vocês ainda não pegaram todo o conceito do vídeo. Deu para perceber que se trata realmente de valores relativos às conquistas das mulheres no decorreres, no decorrer da história. Vocês viram ali imagens de personalidades de mulheres. Nós vamos comentar isso tudo no decorrer do vídeo. É um vídeo especial para o Dia das Mulheres, certo? E tem um vocabulário, é lido um texto no meio, que é um vocabulário bem mais rebuscado, porque foi feito numa época também de muito, que era muito diferente, o vocabulário ainda era mais rebuscado. Então, talvez vai ser um dos vídeos mais difíceis aqui para traduzir. Mas, por isso, também peço a paciência de vocês, certo? E eu vou começar, então, usando o mesmo método aqui. Vamos já para a primeira frase. Vamos lá. Bom, aqui. Aqui, a tradução não está exatamente igual ao que ela disse, tá? Mas eu vou traduzir aqui o que está na legenda, que é Veja bem, pessoal, muitas vezes a gente não traduz ao pé da letra, né? A tradução no francês, como nas outras línguas, às vezes a gente também pega a expressão toda, pega aquela frase, tem uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, que às vezes não dá para traduzir ao pé da letra, mas a gente forma o conjunto da semântica toda ali e forma a frase. Não quer dizer que a gente precise necessariamente também, o tempo inteiro, traduzir ao pé da letra. Isso não é possível. Isso não é em nenhuma língua, acho que no inglês, em qualquer outro idioma. Isso acontece muito quando você vai traduzir para um outro idioma. Muitas vezes a gente não consegue traduzir ao pé da letra. Então, o importante é você compreender bem o contexto e também formar, através das principais palavras, aquela expressão ou aquela frase, certo? É claro que a gente tenta traduzir o máximo possível ao pé da letra, mas nem sempre isso é possível e nem sempre é necessário, tá? Então, aqui, olha só, aqui é um exemplo disso. E muitas vezes a gente vai ver isso, né? Então, me diga, aqui tem uma expressão, aqui é uma expressão que também não dá para a gente traduzir muito ao pé da letra, mas que é uma expressão que significa tipo o quê? Que cara é essa? Mas que cara é essa? Então, é esse que é o sentido principal dessa frase. Vamos continuar. E é claro que a gente percebe pelo contexto, junto com as imagens, que a cara da menininha não está nada boa, né? E aí ela vem com a expressão, aqui, desculpa, às vezes eu tenho que voltar assim que... Então, aqui, aqui ela praticamente ligou tudo, né? da forma como ela falou. Porque foi realmente... Eles falam muito rápido, juntam muito as letrinhas com as palavras, mas é importante vocês perceberem como que a língua é no dia a dia. Não adianta a gente também ficar aprendendo muito o... Como é que fala? Dentro da gramática formal e depois não conseguir aplicar isso. Então, por isso também que eu pego muito já os vídeos com as imagens do francês do dia a dia, né? Então, tu na pa, fã. Então, você não está com fome? É muito fácil a gente perceber aqui. Aqui está usando tu, né? São pessoas que possuem intimidade, está falando com uma criança. Então, é o você mesmo. Claro, nesse caso, E... Você não está com fome? Continuando. Não. Não. Queres que se passe? Queres que se passe? Aqui é muito fácil. Vamos lá. Você mesmo é capaz de me falar aqui facilmente. Queres que se passe? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que se passa? Não é? Vamos lá. Continuando. Só um segundinho. Deixa eu voltar aqui na frase. Queres que se passe? É jogar mesmo, porque ela vai falar de jogo de futebol. Porque eles dizem que as filhas são nulos ao futebol. Vamos ver de novo aqui. Não. Queres que se passe? Porque eles dizem que as filhas são nulos ao futebol. Porque eles dizem que as garotas, as meninas, fie. As meninas são nulos. Nulos quer dizer zero. Não jogam nada. São nulos. São zero. O fute. O fute é justamente no futebol. É o jogo de futebol mesmo. Muito interessante. Aqui é isso. Então, por que eles dizem que as meninas, as garotas, são zero no futebol? Continuando. D'accord. 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 De acordo. Ok. E depois ela, j'ai compris. J'ai compris. Deixa eu mostrar aqui o d'accord. Eu não sei o d'accord, mas porque eles dizem que as filhas são nulos ao futebol. D'accord. D'accord. Ok. Tudo bem. De acordo. J'ai compris. J'ai compris. Eu compreendi. Eu compreendi. J'ai compris. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'ambulho? Opa. Deixa eu voltar aqui. J'ai compris. Est-ce que tu as déjà entendu parler? Est-ce que tu as déjà entendu parler? Est-ce que tu as déjà entendu parler? Você já... Você... Tu as... Tu as déjà... Tu as déjà... Você já entendu. Escutou falar? E aqui está es-que. É o começo de uma frase. Muitas vezes a gente começa com essa expressão. Es-que. É uma forma de mostrar que você vai fazer uma pergunta, tá? Que também não tem uma tradução ao pé da letra. É praticamente um aviso que vai vir aí uma pergunta. Est-ce que tu as déjà entendu parler? Est-ce que tu as déjà entendu parler? Já ouviu falar desse nome, dessa mulher? Vamos lá. Não. Tu vois? C'est la dame là-bas. Tu vois? C'est la dame là-bas. Tu vois? Quer dizer... Você... Você vê... Né? Na verdade, o pé da letra é isso, viu? Você vê... C'est la dame là-bas. É a mulher là. Aí ela mostra pra essa... 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 Ô meu Deus, como é o nome disso aqui? É um... Porta-retrato. Pra esse porta-retrato aqui. Certo? Com a fotografia de uma pintura, né? Continuando. Que a gente percebe que é uma pessoa de época, né? Talvez do século XVIII. Vamos ver. Ela fez de choses très importantes pour les femmes. Ela fez coisas. Ela fez... Ela fez coisas très importantes pour les femmes. Muito, muito importantes para as mulheres. Continuando. Je crois qu'il est temps que je t'en dise un peu plus. Je crois qu'il est temps que je t'en dise un peu plus. Je crois qu'il est temps que je t'en dise un peu plus. Je crois qu'il est temps que je t'en dise un peu plus. Un peu plus. Continuando. Quer dizer o quê? Venha. Vamos, venha. Vamos, venha. Je crois qu'il est temps que je t'en dise un peu plus. Allez, viens. Então, allez, vamos. Venha, né? Eleviei. Opa! Eleviei. Eleviei. Ela é velha. É a exclamação que a menina fez. Só que é uma criança, a gente considera que ela falou aqui, realmente, o velha aqui não é muito usado, não é tão gentil, não é tão usual a gente usar velha para uma pessoa idosa. Só quando a gente quer realmente, usa de uma forma um pouco mais, talvez até, desculpa dizer, mas um pouco depreciativo, né? Velho quer dizer que já está perdendo a sua... já venceu o tempo, né? Aqui, no caso, então, a gente, quando é para pessoa mais velha, a gente usa AG. Ela é AG, quer dizer, ela é idosa. É a mesma coisa no português. Você não vai usar para uma pessoa, olha, essa mulher é velha. Olha que velha, né? Olha, então, quer dizer, não é tão educado, né? Não é tão bom. Mas é uma criança, igual eu disse. Às vezes ela não tem muito essa noção, assim, para falar, mas ela devia ter dito ela é AG, né? Mas eu acho que ela quis se referir porque, como a pintura no porta-retrato é de uma pessoa que dá a perceber que são de muitos anos atrás, por ser uma pintura, pela própria expressão da roupa e tudo mais, e o cabelo. E aí dá para ela imaginar que se ela tivesse vivido, ela estava muito, muito, muito velha. Mas ela quis, tipo, ressaltar isso, né? Que é uma pessoa das antigas mesmo. Vamos lá, continuando aqui. Aí ela até dá um sorrisinho, assim, meio... Tá vendo? Esse sem graça dela ali foi justamente para ela usar essa expressão, velho, não é... Não é legal, né? Tá vendo? Esse sorrisinho, assim, tipo... Não se fala isso para uma senhora, né? Mas... Quer dizer, ah, sim, você acha? Você acha? Tá vendo? É, tipo assim, mas olha... Tipo assim, é uma exclamação, tipo assim, mas olha... Aí vamos ver o que ela vai continuar, peraí. Ela, ela vai vraiment envie que a femme soit legal de l'homme. Aí é uma frase muito importante. Tá vendo? Ela, ela vai... Ela, ela vê... Ela, ela vê... Ela, ela vê... Ela, ela vê... Vraiment, vi que la femme... Então, olha só... É... Mas veja... É... Ela... 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 Ela queria... Aqui é queria, tá? Ela desejava verdadeiramente... E aqui tá querendo dizer que, que é do passado, né? Ela desejava verdadeiramente que a mulher... Vraiment, la femme soit legal de l'homme. Fosse... Mas é que, que seja, mas assim, como foi do passado, fosse igual ao homem. Soa legal de l'homme. Seja igual, igual, igual ao homem. Continuando. Por ela, todas as femmes devraient poder jogar ao fute. Isso é interessante. Por ela... Por ela... Por ela... Por ela... Para ela... Todas as femmes... Todas as femmes... Todas as femmes... Devraient... Pouvoir jogar ao fute. Jouer... O fute. Então, todas as mulheres deveriam poder jogar, poder jogar futebol. Pouvoir jogar ao fute. Ah, ué. Ué. Ah, ué. Ah, é. Ah, é. Sim. Allez, vasil. Ferme les yeux. Allez, vasil. Isso aqui é uma coisa que a gente fala muito. Allez, vasil. Vai. Tipo, vai. Allez, vai. Vasil. Vasil. Allez, vasil. Vai. Ferme les yeux. Feche os olhos. A partir de agora, vamos ver o que vai acontecer. Por quê? Por quê? A menina ainda pergunta por quê? Aí ela responde. Ferme les yeux e verá. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Aqui não é os seus. Tá? Vamos traduzir ao pé da letra. Feche. Quando a gente puder, a gente traduz ao pé da letra, né? Feche os olhos e você verá. Feche os olhos e você verá. Continuando. Ferme, réveille-toi. Ah, olha que bonito. Já começa. Ferme, réveille-toi. É que realmente começa a ficar emocionante, viu? Ferme. Ferme, réveille-toi. Interessante que ela pede justamente para a criança fechar os olhos e, ao mesmo tempo, nesse momento que a menina fecha os olhos, ela pede para que as mulheres acordem. Então, justamente, dentro dos olhos fechados, agora, da menina, ela tem que, justamente, dá esse paradoxo, né? De pedir para que ela se acorde e aí, sim, começa um novo imaginário, um novo, dentro desse imaginário, justamente, a história começa a ser montada na cabecinha dela. Então, aí começa uma carta, uma declaração. Veja bem o que eu estou dizendo aqui. Aqui já é algo histórico muito importante, tá? É por isso que eu quero que vocês sejam pacientes nos meus vídeos e tudo mais, porque tudo, além da gente estar aprendendo francês, nós vamos também falar muito e aprender muito da cultura e da história, tá certo? Então, a Olympe de Gouges, que foi essa grande mulher ativista que lutou pelos direitos das mulheres, certo? Foi uma defensora da democracia e dos direitos das mulheres. Ela começa aí um trecho de uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, tá certo? Então, isso foi, gente, em 1791, tá? 1791, século XVIII. Isso já tem mais de 200 anos. São quase 230 anos. Então, para vocês terem uma ideia, como há muito tempo já existia, existiu aqui na França alguém já com ideais muito fortes ligados aos direitos das mulheres. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa carta. Reveille-toi, reconhece tes droits. Reveille-toi, reconhece tes droits. Olha que bonito isso. De novo. Femme, réveille-toi. Femme, réveille-toi. Mulheres, acordem, mulheres. Reveille-toi, acordem. Reveille-toi, acordem. Reconhece tes droits. Reconheçam seus direitos. Continuando. Le puissant empire. Le puissant empire de la nature. Deixa eu terminar a frase. Eu volto. La nature n'est plus environnée de préjugés, de fanatismes. Olha isso, deixa eu voltar. Le puissant empire de la nature n'est plus environnée de préjugés. Le puissant empire de la nature n'est plus environnée de préjugés. O poder empregado pela natureza, certo? O poder empregado pela natureza não é mais, não é mais em torno, environnée, em torno dos pré-conceitos, préjugés, julgamentos, dos pré-julgamentos, pré-conceitos, né? De fanatismo, de superstições e de superstições e de mensonges. Então, olha, deixa eu voltar aqui. De superstições e de mentiras. Olha que lindo isso. Mulheres, quando cessarão vocês... Olha isso. Quando cessarão vocês de serem cegas? Mulheres, quando cessarão vocês de serem cegas? Continuando. Quais são as vantagens? Quais são as vantagens? Que vocês conquistaram, que vocês receberam, herdaram da Revolução? Quais foram essas vantagens? Um desprezo mais acentuado, olha. Um desprezo mais acentuado, olha. Um desprezo mais acentuado, um desprezo mais acentuado, um desprezo mais acentuado. Personalidade e postura perante os direitos da mulher, conquistas da mulher. Deixa eu até voltar aqui. Desde o princípio, eu estou esquecendo de falar dessas personalidades. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui. E aqui nós temos ao fundo, por exemplo, a Louise Michel, que foi uma libertária da comuna de Paris, muito importante também da história da França. Ela realmente foi uma das mulheres que, inclusive, morreu pelo seu ideal, pelos seus ideais e sua postura firme. E conquistou muita coisa para as mulheres. Louise Michel. Eu, inclusive, estive no túmulo dela. Eu não mostrei uma pena, mas eu vi o túmulo dela no mesmo cemitério do Gustave Eiffel, de Levalois Perret. Ela está lá, enterrada, viu? Eu vou ter que, talvez, voltar lá para mostrar o túmulo dela, porque realmente merecia um destaque. Aí nós temos a Elsa, Elsa Triolet, que foi a primeira mulher a conquistar o prêmio, um prêmio de literatura aqui na França. Um importantíssimo prêmio, uma escritura. Olha que interessante. O que vocês têm também? George Sand, eu, inclusive, mostrei, vejam depois um vídeo que eu fiz no Museu do Romantismo. Ela foi uma escritora, uma romancista muito importante aqui da história da França. E está, eu mostrei lá alguns objetos dela no museu. Ela que, inclusive, frequentou lá essa casa onde é o Museu do Romantismo. George Sand, que é uma grande escritora e romancista aqui da França, também com ideais muito fortes relativos às conquistas das mulheres. Quem mais? Olha aí, também a Simone de Beauvoir. Aí a Simone foi ativista também em escritura, tá? Françoise Dolto. Eu não sei se pronuncia assim. A Françoise, ela foi psicanalista. E aqui é a Marie Curie, uma importantíssima personalidade, como uma mulher que foi assim, nossa, fora do tempo dela, que foi uma cientista extraordinária, uma grande, grande cientista física, pesquisadora. E, inclusive, existe aqui em Paris o Museu da Marie Curie, tá? Que é, dentro da história da radiologia, foi extremamente importante. E, enfim, depois vamos fazer também vídeos dela e mostrar, inclusive, para vocês o museu que tem aqui em Paris, o Museu da Marie Curie. E aí nós paramos aqui na Christiane Tubirá, que eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer a Christiane Tubirá pessoalmente. Eu conversei com ela, eu encontrei, por acaso, ali no trocadeiro, ela estava passeando ali. É uma política, uma grande personalidade política, que foi, inclusive, presta atenção, ela foi ministra da Justiça aqui na França, então, ela sempre estava na TV, então, realmente, eu acabei a reconhecendo ali no trocadeiro. Parei ela, comecei a conversar com ela, nossa, eu te vejo. Eu sempre achei ela de uma personalidade muito forte, muito interessante. E aí eu perguntei para ela se ela conhecia o Brasil, ela já foi, já disse que, inclusive, foi ao Brasil. E nós tivemos uma conversa rápida, muito rápida, assim, meio que de fã ali, que eu parei e comecei a conversar um pouquinho com ela. Ela estava passeando, assim, aparentemente, com alguém, algum familiar. E aí eu tive essa oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Foi, talvez, a única aí dessa lista que vocês vão ver agora que eu tive essa oportunidade de conhecer. Vamos lá, continuando. Aqui, bom, e depois eu vou, no decorrer do vídeo, também falando das personalidades que vão aparecendo aí ao fundo, né? Essa aí, inclusive, que está aparecendo agora, que é a Simone Veil. Eu acho que é assim que pronuncia, não sei. Ela era escritora e filósofa e tem uma história muito interessante da vida dela, que é o seguinte, ela se tornou operária, tá? Da fábrica da Renault, para escrever o cotidiano das fábricas. Ela simplesmente quis sentir na pele e quis passar como uma operária, vivendo, trabalhando como os operários, junto com eles, e, através dessa forma, ela encontrava o material, né? Vamos dizer assim, para ela escrever, a inspiração para ela escrever sobre a vida e o cotidiano dentro dessas fábricas. Ela trabalhou na Renault. Bom, continuando aqui na tradução, a gente não pode perder aqui. Olha só. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, é un mépris, a gente percebeu nessa frase que é o desprezo, remarcado, e depois un dédain plus signalé, que é um desdém mais assinalado. Um desdém mais assinalado. Então, corredores dessa moralidade vão te repetir. Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Então, ele está dizendo justamente, né? Esses governantes, essas pessoas que são aqui, no caso, elas se referiram aos legisladores, né? É eles que perguntem. Mulheres, o que há de comum entre vocês e nós? Olha aqui, ó. Femme, qu'y a-t-il de commun entre nous et vous? Mulheres, o que há de comum entre vocês e nós? Aí, tudo. Aí, tudo. O re-vous a-repondre. Tudo deveria você responder. Ele vous a-repondre. S'ils s'obstinent. S'ils s'obstinent dans leur faiblesse. Olha que interessante. S'ils s'obstinent. S'ils s'obstinent, quer dizer o quê? S'ils s'obstinent dans leur faiblesse. Se eles persistem dentro da sua fraqueza... Deixa eu voltar. E depois eu volto pra gente falar das personagens aqui atrás, que tem pessoas ali extraordinárias. Eu volto, porque senão a gente vai perder o sentido aqui, né? Não dá pra gente falar de duas coisas ao mesmo tempo. Mas, assim, eu volto depois pra gente falar sobre isso. Vamos nos ater aqui, por enquanto, somente à tradução, tá? Então, exatamente, né? Se eles persistem em sua fraqueza... A mettre cette inconsequence en contradiation... A colocar esta inconsequência em contradição... ...avec leurs principes... ...con seus princípios... Opposé... Opposé... Oppondo... Oppondo... Courageusement... Quer dizer, corajosamente... Courageusement... La force de la raison... Corajosamente... A força da razão... ...la force de la raison... ...au vaine pretension de... ...au vaine pretension de superiorité... As veias... Olha isso... A linguagem, pessoal... Ela é um pouco mais... Rebuscada, como eu disse... Tem uma linguagem também um pouco poética... Então, muita coisa, às vezes, fica difícil fazer um pouco de sentido ali na hora... Vocês têm que imaginar e tentar também... Interpretar de forma também poética, né? Então, nesse caso... Deixa eu ver aqui... As veias pretenciosas de superioridade... As veias que têm intenções de superioridade... Reunissez-vous... Sous les étendards de la filosofie... Reunissez-vous... Sous les étendards de la filosofie... Reunissez-vous... Reunam-se... Aqui a legenda está... Aqui eu estou pegando o vídeo do YouTube... Então, assim... Tem essa coisa aqui, que é o play... Essas coisas aqui... Ficam atrapalhando um pouquinho a legenda... Peço desculpas sobre isso... Mas é o que a gente conseguiu aqui para... De uma forma mais prática... A gente poder ter esse vídeo, certo? Então... Deployez toute l'énergie de votre caractère... Empregue... Deployez... Empregue... Toda a energia... Toute l'énergie... Toda a energia... De votre caractère... Do seu caractère... Et vous verrez bientôt ses orgulheux... 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 Logo mais... Você verra... Em breve... Seus orgulhos... Non servile adorateur rampant vos pieds... Então... Non servidos... Non servidos... Adoradores rastejarão aos vossos pés... Tá bom? Rastejarão... A vossos pés... Mais fier de partager avec vous... Mais fier de partager avec vous... Les tesour des lettres suprêmes... Mais fier... Orgulhosos... Orgulhosos... Mais fier... Orgulhosos... De partager... De compartilhar... Com vocês... O tesouro do ser supremo... Do ser supremo... Mais... Orgulhosos de compartilhar com vocês... O tesouro do ser supremo... De l'être supremo... Quelles que soient les barrières que l'on vos impose... Quelles que soient les barrières que l'on vos impose... Então... Qualquer que sejam as barreiras que se opõem a vocês... Il est en votre pouvoir de les afranchir... Está em seu poder... Está em seu poder... A emancipação... A liberdade... Não é? Então... Então... Está em seu poder... Está nas suas mãos... A liberdade... A emancipação... Vuna ve... Kalevoluar... Vuna ve... Kalevoluar... Você... Basta... Querer... Só precisa da sua vontade... Você não precisa mais do que querer... Aqui ao pé da letra seria isso... Você não... Não tem mais do que querer... Você não precisa mais do que querer... Basta a sua vontade... Precisa apenas da sua vontade... Tudo isso aqui é a mesma coisa que é a mesma frase aqui... Vuna ve... Kalevoluar... Vuloar... É querer... Muito bonito... E por que não tem mais ninguém depois? Eu acredito que ela está se referindo aqui ao seguinte... Ela começou a imaginar... E aí foram passando... Parece que o filme interagiu com ela... E aí aquelas pessoas todas... As mulheres que foram surgindo e tudo mais... Mas não tinha nenhuma mulher do tempo dela... Não tinha nenhuma mulher que ela imaginou com essa... Missão... Missão... Vamos dizer assim... De ressaltar essa questão toda dos direitos da mulher... Um nome mais recente... E aí ela faz essa pergunta... E por que não tem nenhuma pessoa depois? E por que não tem nenhuma pessoa depois? Porque você vê... Maintenant... Quer dizer... Agora... L'histoire... A história... C'est à toi de l'écrire... É a você de escrever... É a sua missão agora de escrever a história que você vive no presente... E aí? E aí? Linda! Faisons... 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 Bater... Façamos bater o coração das mulheres. Façamos bater o coração da França. Façamos bater o coração da França. Ela fala façam, aqui é fer. Então está diferente o texto aqui do que ela fala. Ela fala no sentido de todos nós. Façamos bater o coração da França e o coração da mulher. E aqui a publicidade mostra faça bater. Fer batre. Faça bater le coeur de la France. Fer batre le coeur de la femme. Então, pessoal, é muito bonito, né? É lindo. Realmente é um vídeo muito forte, muito impactante. Eu sei que foi um pouco difícil aí o linguajarro, um pouco mais repuscado e tudo mais. Agora eu quero voltar também para a gente ver as personalidades que aparecem depois da Simone. Eu tinha mostrado aqui a Simone, que foi a escritora. É lá que se encorajou, né? Se infiltrou no meio lá dos operários para escrever sobre o cotidiano dentro das indústrias. E agora vamos ver as próximas aqui. Ah, aqui, olha quem aparece aqui. Olha lá. Ninguém menos do que Edith Piaf, que dispensa apresentações. Enfim, mas se por um acaso alguém não a conhece, a grande cantora, diva, rainha da música francesa, Edith Piaf. Barbarra também foi uma cantora e que depois se tornou atriz francesa. Simone, Simone Signoret foi uma grande atriz, grande, grande atriz. Tem muitos filmes aí, filmes antigos, franceses, ela é linda também. Uma grande personalidade feminina, francesa. Frida Kahlo, olha aí. A grande pintora também mexicana. De uma personalidade, assim, impressionante. Uma vida também. Nossa, muito impactante a história da Frida. Hélène Boucher. Hélène Boucher foi uma aviadora. Uma aviadora aí do início do século XX, 1900 e pouquinho lá. Quase da época, inclusive, de Santos Dumont, hein? Colette Besson, que foi uma atleta corredora francesa. Réunissez-vous sous les étendards de la filosofia. Suzanne Langlain foi uma tenista. Déployez toda l'énergie de votre caractere. Florence. Florence Artaud. Florence Artaud, que foi uma velejadora, né? Fala velejadora, eu acho. Talisma Nasrhen. Eu acho que é assim que pronuncia. Era uma médica. Provavelmente uma médica que depois lutou também por esses direitos, né? Se tornou ativista. Aqui nós temos também a Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, que foi uma filósofa. Malala. Eu acho que é assim, né? Malala. E aí tem o sobrenome dela, que foi uma ativista também. Rosa Parks, que foi uma ativista americana pelos direitos das mulheres e dos negros. Bom, agora eu vou voltar ao vídeo completo. Eu gostei demais desse vídeo quando eu ouvi. Eu falei, gente, eu preciso fazer esse vídeo. E ao mesmo tempo eu acho que ele também trata de questões muito importantes. Então agora nós vamos ver mais uma vez o vídeo completo. Fiquem aí até o final agora para vocês perceberem o tanto que mudou a compreensão do vídeo em comparação já com a primeira vez que vocês viram. E aí Diz-dô, t'en fais uma cabeça. Oulala. T'as pas faim? Não. Que está acontecendo? Eles não querem falar com eles, porque eles dizem que as filhas, são as nus em fute. D'accord. Eu compreendi. Você já falou de l'arme de Gouges? Não. Você vê, é a dame lá-bas. Ela fez coisas muito importantes para as mulheres. Eu acho que eu acho que eu te digo um pouco mais. Allez, vem. Ela é vieja. Ah, eu trouxe? Você vê, ela, ela queria que a mulher seja igual de homem. Para ela, todas as mulheres deveriam poder jogar ao foot. Ah, eu? Eu? Vai, vai, ferme os olhos. Por quê? Ferme os olhos, tu verras. Femme, réveille-toi. Reconnais tes droits. O poder de nature não é mais envolvido de prejuíes, de fanatismes, de superstições e de mensonges. Femme, quando vocês serão de ser aveugles? Quais são os resultados que vocês recebem na Révolution? Um mépris mais marcado? Um desdãs mais signalados? Creio que os legisladores francês, correctores de essa moral, não vos repétem? Femme, quê-t-se de comuns entre vocês e nós? Tudo? Aurê-vous à responder? S'ils s'obstinem em suas faixas, emmerem essa inconsquência em contradiction com os princípios? Opposem courageusement a força da razão aos vães pretensões de superioridade. Reunissez-vous sob os estendidos da filosofia. Desploiar toda a energia de seu carácter e você verão logo esses orveilleus. Não servis os adoradores rampants à vos pés, mas fiers de compartilhar com vocês os trésoros de l'Être Suprême. Quelles que sejam as barrières que l'on vous oppose, ele é em seu poder de les afranchir. Você tem o que a vouloir. E porquê a plus personne après? Porque tu vois maintenant l'histoire. C'est à toi de l'écrire. Fais en battre le cœur des femmes. Fais en battre le cœur de la France. Muito bem. Então agora vocês perceberam que foi uma compreensão até bem mais... Vocês compreenderam melhor o vídeo? Claro, porque eu também fiz a tradução. Mas agora foi bem melhor também para vocês identificarem palavras ali e conseguirem já associar a tradução à palavra. Eu quero mostrar aqui a fisionomia da Olympe de Gouges, que foi o texto principal, que é a Declaração dos Direitos da Mulher. A Olympe de Gouges morreu em Paris em 1793, guilhotinada na Praça da Concórdia. Então, ela morreu pelas suas convicções, ela morreu pelos seus ideais, em defesa dos direitos das mulheres, das cidadãs mulheres. E esse vídeo é uma homenagem a ela, é uma homenagem a todas as outras mulheres também que perderam a vida por esses ideais e a todas as mulheres do mundo. É uma homenagem a vocês nesse dia 8 de março de 2020. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.